Daí, se o senhor for candidato, não tem nem conversa, a gente tá tudo junto. E os caras que pensavam diferente se lascaram. Isso foi muito perfeito. Se lascaram. A empresa, agora, tem o cara aqui da empresa que botou. Daniela vai romper. Rapaz, minha família é unida, minha família é um nível, cara. Minha família é conversado com meus pais. Preciso com isso pra poder falar, pra dizer besteira. E aqui estamos nós, vejam o discurso dela. Discurso pra mim, porque eu fiquei todo tremendo ali, agradecido. Agradecido, porque é assim. Aí fala, me comove, e eu fico naquela situação, né? Difícil pra mim, de estar aqui falando pra vocês. Emocionado, como eu estou, realmente. Mas eu quero agradecer mais. Para os amigos, eu não vou enumerar, porque senão a gente se esquece de um de outro. Aí é ruim, que é donado. Mas eu quero agradecer também a pessoas que tiveram a ver com a minha participação aqui. Quer ver um? Ronaldinho. Ronaldinho, disse que só abria se fosse pra mim. Ronaldinho, disse que só abria se fosse pra mim. Isso é um gesto bonito. Pra mim, gratificante. Que grande. Obrigado.